O chefe da folia O chefe da folia Não tornes a fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer teu feitiço Olha a rolinha Se embaraçou Caiu no laço Do nosso amor Porque este samba É de arrepiar Põe perna bamba Faz pra gozar O chefe da polícia Pelo telefone Manda me avisar Que na carioca Tem uma boleta Para se jogar O chefe da polícia Pelo telefone Manda me avisar E na carioca Tem uma boleta Para se jogar Ai, ai, ai Deixa as mágoas Para trás Ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste Se é capaz E terás Ai, ai, ai Deixa as mágoas Para trás Ô rapaz Ai, ai, ai Fica triste Se é capaz E terás Tomara que tu apanhes Não tornes a fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer teu feitiço Tomara que tu apanhes Não tornes a fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer teu feitiço Olha a rolinha Se embaraçou É que a vizinha Nunca sambou Porque este samba É de arrepiar Põe perna bamba Mas pra gozar